Aqui vem o Bunchakalaka! Aqui no meu bloco de notas com todas as ideias que eu tenho para o Bunchakalaka e acabei não fazendo na época. Talvez eu estivesse ocupado lançando esse vídeo com uma seleção dos melhores camisas 23 da história da NBA. Ele foi lançado no dia 20 de janeiro de 2018. É um vídeo muito legal, a única seleção de um número aqui no canal. Tem quase 17 mil views, então quem não viu, vale a pena, o link estará na descrição. E agora eu estou numa fase, num momento da minha vida, que eu estou querendo fazer todos esses vídeos atrasados que já estão anotados há muito tempo para fazer e que eu ainda não fiz. O vídeo da morte do Bison dele é outro exemplo que eu fiz no mês passado depois de quase 3 anos na minha lista. Mas o que de tão importante aconteceu nesse Indiana Pacers e Los Angeles Lakers na temporada 2017-2018? Nesse jogo, simplesmente, o time do Lakers teve o pior aproveitamento de lances livres da história da NBA em um jogo. Nesse jogo eles cobraram 14 lances livres e acertaram apenas 2, o que dá um aproveitamento pífio de apenas 14,28% de acerto nos lances livres. Isso é um terço do aproveitamento do Andrew Drummond nos seus piores anos. Eu vou dar sequência ao vídeo, mas antes que alguém me corrija, esse é o pior aproveitamento de lances livres da história da NBA em uma partida, com uma amostra razoável, porque no dia 9 de janeiro de 1996, o Toronto Raptors, que estava no primeiro ano de sua franquia, teve um jogo com apenas 3 lances livres cobrados e todos foram desperdiçados. 0 de 3, 0%. Se esse contar, então o jogo dos Lakers é o segundo pior aproveitamento da história da NBA. Mas se não contar, porque a amostra é muito pequena, então o dos Lakers é o pior aproveitamento em um jogo de arremessos de lances livres na história da NBA. Vamos ver então como foi esse jogo, que por sinal, para ter as imagens, eu paguei R$3,99 no site da NBA, porque desde a temporada passada a NBA está bloqueando as imagens dos jogos antigos, das temporadas anteriores, e está cobrando R$3,99 para quem quiser ver. Mercenário NBA, hein? Podia ter liberado só essa pra mim. E o pior é que eles ainda podem bloquear esse vídeo meu, porque eu estou usando imagens da NBA. O jogo entre Pacers e Lakers, que nem eu falei, foi no dia 19 de janeiro de 2018, no Staples Center, ginásio dos Lakers. Esses foram os quintetos iniciais pelos Lakers, Tyler Ennis e Josh Hart, de armadores, Corey Brewer e Caio Kuzma, de alas, e Julius Randle, de pivô. Pelos Pacers, o agora aposentado Darren Collison e o Vitor Oladipo, de armadores, Bojan Bogdanovic e Therios Young, de alas, e Domanta Sabones, de pivô. Começou o jogo e a posse de bola ficou com os Lakers. Só para contexto, os Lakers entravam nesse jogo com uma péssima campanha de 15 vitórias e 29 derrotas, melhor apenas que Dallas Mavericks e Sacramento Kings na Conferência Oeste, enquanto os Pacers estavam com 24 vitórias e 21 derrotas, no sexto lugar da Conferência Oeste. A primeira sexta do jogo foi de Therios Young, hoje no Chicago Bulls, com esse jump shot em cima do Kyle Kuzma. Aliás, bonita essa camisa rica do dos Pacers. Lão em seguida, os Lakers empataram com essa bandeja do Tyler Ennis. E agora vamos para esse show de horrores que estão todos os lances livres desperdiçados pelos Lakers nessa partida. Faltando 8 e 24 para terminar o primeiro quarto, com o jogo empatado em 6 a 6, o Tyler Ennis sofreu a falta dos Sabones na infiltração. Foi para o primeiro arremesso e... nada. Foi para o segundo arremesso e... nada. Ali embaixo vocês vão ver o contador de arremessos até esse instante 0 de 2. O jogador seguinte a cobrar lances livres era Larry Nance Jr. Ele sofreu a falta de Al Jefferson, após o pequeno roll com o Alex Caruso. Primeiro arremesso... toca no aro. Segundo arremesso... Hum, também não. 0 de 4 nos lances livres. Ainda no primeiro quarto, o Jordan Clarkson puxou esse contra-ataque, foi para a sexta, sofreu a falta do Oladipo e converteu a bandeja. No lance livre de bonificação... in and out. Os Lakers encerravam o primeiro quarto com 0 de 5 nos lances livres. A próxima chance seria em outra sexta e falta do Jordan Clarkson, já passada a metade do segundo quarto. Oladipo fez o contato durante o jumpshot e o Clarkson teve direito a um lance livre, que ele converteu. O primeiro acerto dos Lakers no jogo, o aproveitamento agora, era 1 de 6 ou 16,66666%. Foi com 1 de 6 nos lances livres que o Los Angeles Lakers foi para o intervalo, vencendo por 47 a 39. No meio do terceiro quarto, Bojan Bogdanovic cometeu a infração ao ficar 3 segundos dentro do garrafão. No lance livre da falta técnica, Caio Guzman desperdiçou. 1 de 7. Por fim, faltando pouco mais de 30 segundos para o fim do terceiro quarto, Julius Randle sofreu a falta de TJ Leaf e foi para os lances livres. Cobrou o primeiro e... não. Cobrou o segundo e... não. Os Lakers entraram quarto-quarto com 1 de 9 nos lances livres, aproveitamento de 11,1%. No início do quarto-quarto, a diferença tinha caído para 5 pontos, estava 76 a 71, e o Brook Lopez tinha a chance de aumentá-la após sofrer falta de Corey Joseph. Vocês já devem imaginar o final. Primeiro arremesso do Brook Lopez... Tijolo. Segundo arremesso do Brook Lopez... Hum... também não. O time chegava a 1 de 11 nos lances livres, conforme a imagem que apareceu na transmissão logo na sequência do lance. Agora passamos metade do quarto-quarto e o Caio Guzman sofre a falta de Therese Young. Primeiro arremesso... Curto. 1 de 12. Segundo arremesso... Quase. 1 de 13. Isso dá 7,7% de aproveitamento. Mais uma vez, a informação aparece na tela. Os Lakers estão fazendo história com todos esses arremessos de lances livres errados. O cenário ficou um pouco menos horrível quando o Jordan Clarkson acertou essa bola de 3 pontos e sofreu a falta do Bogdanovich, podendo completar a jogada de 4 pontos. E, aleluia, ele acertou o lance livre, fechando o aproveitamento dos Lakers em 2 de 14 na partida. Nesse momento, após a jogada de 4 pontos, os Lakers abriram 89 a 82 e viriam a fechar o jogo em 99 a 86. Sim, eu não tinha falado para não estragar a surpresa, mas mesmo com esse aproveitamento pífio de 14,2% dos lances livres, os Lakers venceram a partida por 13 pontos de vantagem 99 a 86. Uma vitória na pior performance de lances livres na história da NBA. Antes de acabar o vídeo, então, só uma curiosidade. Enquanto eu estava selecionando as imagens para colocar aqui no vídeo, apareceu uma hora na tela que o Alex Caruso, que é um dos jogadores preferidos dos fãs dos Lakers, estava batendo seu recorde de minutos com 22, de pontos com 5 e de assistências com 4. Talvez esse jogo tenha sido o grande portal para Alex Caruso entrar definitivamente na rotação dos Lakers. Valeu, então, mais uma vez. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo aqui no Bunja Calaca. Eu acho que a iluminação mudou bastante, porque eu estou sendo iluminado pela luz da rua. Depois eu arrumo na edição. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.